E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo esse vídeo, tá eu e o mano gordinho, e aí galera, salve irmão, galera, para quem é novo aqui no canal, a gente está voltando em vários lugares aqui na região, estamos aqui em mais um pedaço dos sertões de Taubaté também, na região aqui próximo ao Muro dos Escravos, e essa área aqui onde a gente está, galera, já foi um cemitério por causa da doença da bexiga, agora eu esqueci de novo o nome da doença, a galera chamava ela também de bexiga, mas tinha outro nome, esqueci o nome galera, eu vou pôr aí na legenda, toda vez eu esqueço, isso cara, eu lembro que é a capela dos bixiguentos, é porque essa doença afetava várias coisas no corpo, galera, e uma delas era até o sistema urinário da pessoa, e era uma doença muito contagiosa, morreu muita gente na época, galera, Taubaté quase foi devastada por causa disso, e então como foi muita gente morrendo, vários lugares teve seu cemitério próprio, porque ficava muito longe para levar no centro, em direção ali embaixo do bambuzal, e aqui onde a gente está era um desses lugares, galera, foi um ponto onde havia um cemitério, e hoje só ficou a capelinha, e é conhecido como capela dos bixiguentos, varíola, isso, é varíola eu acho galera, e aí a galera apelidava de várias outras coisas, e um dos apelidos era bexiga, tem vídeo nosso aqui, se eu não me engano a primeira vez eu vim sozinho, e depois eu voltei com o gordinho à noite, só para achar a entrada aqui no meio do bambuzal à noite, galera, já foi uma omissão, porque a gente veio de noite em noite mesmo, aí não tinha nada marcando, e é uma caminhadinha boa pessoal, ela está literalmente sumiu galera, ninguém enxerga ela, e ainda que a gente está no início da trilha, é, deixa eu ir na frente louco, para eu ficar olhando no chão, porque bambuzal é foda ter cobra, dá licença aqui seu bambuzal, já tem uma cerca nova aqui, a cerca está, só que essa cerca aqui é outra cerca já mano, está mega nova, e vai ter outra lá na frente então, galera, dá uma pausa aqui e a gente já volta, passamos a cerca aí galera, mano gordinho, bambuzal, eu não falei, mas na minha mente eu pensei, pedi licença até para o saci galera, passar ali no bambuzal, agora aqui dá uma olhadinha assim de lance, para ver se não tem nenhum marimbondo, é, até limpar aí o trilha, essa aqui fica ligeira, porque aqui está bem íngreme, dá deixa aí que o bagulho está como, nossa galera, olha aqui, cadê a trilha, e se marcar cai lá embaixo, na vez que a gente veio à noite aqui galera, alguma coisa começou a quebrar o mato lá embaixo, era alguma coisa muito grande mesmo, nossa, a trilha sumiu, não tem mais nem vaca andando por esses lados aqui, eu acho, não é, não é, mano, dá para ir, mas depois ainda vai ter que começar a descer, porque senão ela vai ficar muito alta, dá para subir, meu tênis está como, meu tênis escorrega no mar, é, nossa, eu acho que o é pai ele, não é, não é, não é, não é, É um jacu O jacu quebrando tudo Olha a capelinha lá galera Lá na frente Tudo isso aqui galera Em volta da capela Foi cemitério Passar por baixo mesmo Nossa tem mais ninguém Vindo aqui Não passa mais boi nada Mas estranha a cerca Parece que nós andamos tão pouco Para chegar ali na primeira cerca O gordinho não sabe quebrar os galhos A água veio na lente da câmera Tem boi aí sim A outra cerca Falei para você que tinha outra cerca Era só essa que tinha Dá mais uma pausa aqui pessoal Aí galera chegamos Tem umas vacas aqui A gente falando que não tinha mais boi Não tem mais boi ali no outro lote Esse lote aqui está tendo Tem que ficar ligeiro A estradinha está como Você pisa o mato escorrega Tem um cheiro de Tem um cheiro de podre galera Com certeza tem alguma vaca morta Em algum lugar Aí galera A capelinha dos bichiguentos Assim que ela é conhecida Aqui na área E aqui era tudo cemitério Galera Foi retirado tudo Só deixaram a capela Muito antiga galera Desde o tempo dos escravizados Esse lugar já era usado Virou cemitério Hoje só tem a capela De vestígio Cercado do Ó Ó a casa lá irmão Quem acompanha aí galera O Base Camp A gente estava no topo Dessa montanha aqui A gente finalizou o Base Camp Lá em cima lá E aí agora estamos aqui Nossa Falei aí o sol Agora está quente Para você irmão Agora está quente O Gordinho estava reclamando De frio Caraca Quanta mosca Ah meu tênis E essa palha São inimigos Olha galera Os bois Os bois Ficou tudo em choque Aqui também tem uma história Galera Lá no começo Na hora de ir embora Eu vou filmar A lagoa que tem Aqui embaixo Passa um rio galera E o rio vai embora Lá para frente O pessoal fala Que vê a mãe de ouro Saindo de dentro Da pedra Que tem aqui Isso aqui é uma formação Rochosa gigantesca Eles veem a mãe de ouro Saindo dali Aí ela vem andando Por dentro do lago Que tem ali embaixo Ali E desaparece Lá na frente Onde é o muro Dos escravos Pega a água E Daí eu seguro Ainda tem A minha está cheinha Nossa E aqui galera Tinha muita pedra Mostra Muita pedra Mesmo Granito Quartzo E foi com essas pedras Que eles fizeram O muro do escravo Ali na frente Ali E hoje o gordinho Viu uns pedaços Para dentro do lago Aqui Que eu nunca Nem tinha visto Deixa eu já tentar Dar uma Abrir aqui Para ver como que está Que as vezes pode estar Cheio de marimbondo Aí ó Já voou um Nossa Já voou outro marimbondo Dá licença Caraca Que calor Galera Se der certo Aí também A aventura Bem da hora Aí cara Tem um objetivo Aí Tem um tempo E um objetivo É o marimbondo É Sai andando Não Aí é O marimbondo Aterrissou na minha cabeça Aqui galera A capelinha aí galera Não está dando para enxergar Porque é muito escuro Lá dentro Mas se precisar De iluminação A gente coloca também Dá licença aqui Com todo respeito Olhando assim Está tudo de boa Tinha um caderninho Já não está mais aqui É Já não está mais aqui Ah Está ali O caderninho Eu cheguei a deixar Até uma Eu cheguei a deixar Até uma Mensagem Aqui Ai Deus do céu Só marimbondo Eu ia colocar Na cadeira Onde os marimbondos Fez a toca Deles Aí ó Aqui ó Só tem uma página Que dó Olha o meu Aqui ó O meu está aqui Galera Merece ser muito Preservado Esse local Eu escrevi Eu só não marquei a data Galera Mas acho que já vai fazer Uns dois anos Que eu vim aqui Só um tempo mesmo Uns dois anos Tem a caneta lá também Se quiser escrever Nossa Tem muito tipo De marimbondo Aqui galera Vespa Olha essa vespa Aí galera Ela caça A aranha E faz Os ninhos dela A vespa A caneta Está ali ó Se você quiser escrever Irmão Galera É pequenininha Só que é muito Antigo Aqui galera Muito antigo Os marimbondo Está fazendo a festa Galera Onde você olha Tem marimbondo Tem que ficar até De boinha Da devagar Ali dentro Galera Tem umas relíquias Tem umas relíquias Muito antigas Olha da hora Esses refúgios Galera Um refúgio espiritual Literalmente Em abandono Vamos dizer assim Ninguém mais Está vindo Ninguém está vindo Olha aí Para você ver Ninguém escreve No caderno Coloca aí Que nós voltamos E o dia de hoje Até isso Mano Isso aqui Se a gente Não apresentar Para outras pessoas Cuidado Cuidado Os marimbondo Esqueci Nossa O bicho Começou até a andar Galera Olha ali Não é brincadeira Não Nossa Esse bicho Começou até a andar Está cheio Até essa flor Do seu lado Tem Mas pode ficar de boa Galera Aí que nem Eu estava falando Eu não sei Quantas pessoas Conhecem esse lugar Aqui Eu sei que Já veio Outro canal Aqui O Cristiano Aí vamos dizer Assim Ah esqueci 23 do 7 Aí vamos dizer Assim galera Se eu Ou o gordinho Ou o cristiano Não contar Para ninguém Desse lugar Ele Vamos dizer Assim Ele volta Ao esquecimento Porque é um lugar Que você não vê Pessoas vindo aqui Ainda mais Como está a frente Lá agora Tudo lacrado O pessoal Começa a chorar Aí tamo aí galera Viemos já Aqui a noite Foi muito sinistro Chegar até aqui A noite E tudo isso aqui Era cemitério Pessoal Tudo isso daí Era cemitério É que a galera Fazia antigamente O cemitério Nos morros Nos barrancos Porque Eu lembro Que a gente tinha colocado O nosso nome aqui Foi na da onça Ah é Que a gente colocou O horário Foi na da onça E era quase Final do ano Lá Uma fita assim Era dia 31 Do fim do ano Ah escreveu Uma mensagem aqui Ah escreve aí Para manter o lugar Preservado né Poderia ter até Uma plaquinha Lá na frente Lá meu Poderia estar Mais preservado Não Aí o cara Vai arrebentar Mais na porrada Escreve igual Eu escrevi Manter o lugar Preservado Poderia Gordinho Que arrumar treta Amor Poderia estar Uma conservada E se eu não me engano Irmão Só tem esse telhado Porque foi o rapaz Que trouxe o cristiano Aqui E o irmão dele Que reformaram Porque tava Sem telhado Tava sem nada Galera Tava só O formato Da igreja Não tinha esse Brasilite Esse Brasilite É recente Gordinho Gordinho Fergado K2 Aí galera Isso Assim É Tá até melhor Do que tava né Alguém veio aí Olhou e largou Ele aí Tudo virado Ao contrário É que são lugares Longe galera E querendo ou não Não é nosso Mas Dá vontade de vir E começar a cuidar Mas a última A primeira vez Que eu vim aqui Troquei ideia Com o senhor ali Que é dono do Do casarão Em cima do muro Dos escravos Ele falou Que já arrendou E já vendeu Isso aqui Tanto que Lembra Não tinha aquela Primeira cerca Já arrendaram Aí até isso Se um dia Construir uma casa Lá na frente Ninguém vai conseguir Vim aqui E o que vai acontecer Porque Se deu a porteirinha O jeito que ele já tá É Então Já não querem que venha Só se você sair Cortando o barranco E vir por cima Da montanha E conseguir Meter o louco No dono Falar Ah Tô Andando Aqui é muito De boa galera Nossa Que mó paz Nossa Gostoso O clima Aqui dentro Aqui geladinho Lá fora Tá muito quente Tem as coisas Aqui muito antigas Tá mó frio Aqui dentro Tá mó quente É O brasilite É fogo Né cara Só que aqui Tá mó fresca Até Só tá mó quente Nossa senhora Ali galera Pouca antiga Tem vários Tá cheio 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 Parece que Parece que tá mó morto Esse daí Dentro É a larva Né Não Aqui ó Esses bostinhos Só parece né É mas Estão Vivos Coitado Só parece Eles estão esperando Você fazer alguma coisa Louco Ali tem Olha o tanto Ali ó Sim E eles estão do mesmo jeito Olha eles estão parados Olha esse aí Olha o tamanho desse aqui Maior ainda Agora que eu vi Cara Você é louco Nossa Tem Olha esse que eu tô impressionando Tem pra tudo comprar lá Uhum Cada dois tá De boa Nossa Eu tava aqui Escrevendo É só Nem voltei né Louco Que é A mãe né Que abusar da sorte Aqui é pequenininho galera Mas mó da hora Porque é muito antigo Tá muito escondido Essas imagens aqui Que são de ferro Olha o peso disso aqui Tem a Nossa Senhora Aqui atrás também Ó Uhum Olha galera Que da hora É muito antigo Vai saber Pode ser até chumbo Eu vi Eu vi Pode ser até de chumbo Aquela medalha De Nossa Senhora Aparecida Que tem ali dentro Ali pessoal Ó Tem uma lá em casa É até imã Aquele santinho Muito antigo Eu acho que é Jesus das Chagas Se eu não me engano galera Eu acho que é Jesus das Chagas Esse daqui O padroeiro aqui Porque ele é cheio De machucadinho Algumas imagens Esse daqui Aqui ó A imagem dele Machucadinho Aí a galera Rezava pra ele Pra curar Porque também parece Que a do Ah Também tinha a fita Da rancenise Na época né A lepra Que aí tem aquele Um Acho que é Emogi das Cruzes Que tem o cemitério Lá que o Lolo já foi O Lucão foi Era só pra pessoa Que tinha lepra Verdade Só a pessoa tinha lepra Leproso né É os leprosos Aí a galera Meio que reza Pra esse Jesus Aqui É por causa disso Das Chagas né Eu acho que é Jesus das Chagas Esse daqui pessoal E aqui era a mesma coisa Aqui era por causa Da bexiga Da lepra E eu acho Que a varíola Era a varíola Que afetava Essa fita Da bexiga Também E o pessoal falava Ah o bexiguento Sim Caramba O brisa aqui Tipo Teve É porque Teve várias coisas Assim né Por isso que Por isso que O César e o doutor Quirino lá Era cemitério Hospital Por causa dessa doença Também na época Lá o bagulho Morreu gente Pra caramba Começa a ler A história De Taubaté Lá dentro De Taubaté Tinha até Lago Dentro da cidade Mesmo assim As lagoas gigantes No decorrer do tempo A galera foi Aterrou tudo Virou bairro Tá tudo por baixo Tudo encanado Por isso que De vez em quando Caem as ruas Lá em Taubaté Afundem Que já Já é fundo Pra baixo Aí começa a afundar O esgoto novo Pra debaixo Dessas galerias antigas Já era E a avenida inteira Que desmorona Lá debaixo Lá que dá acesso A desbergador É um rio Embaixo é Tudo Ali do lado Do shopping Antigo Tinha rio Antigamente Era aberto Era Quando eu era criança Descia o morro De casa Você viu o esgoto O rio Então era tudo Aberto lá no centro Calma aí A gente já volta Vamos tentar Ir ali na Pedrona Que a mãe de ouro Sai Ali de noite Você nem chegou Aí Essa Mardita Palha Cara Coitada Estão comendo O que Nossa O bagulho morto Está por aqui Olha Cheirão de podre Olha a capela Galera Olha a visão Que linda É E o cheiro Você não está sentindo Olha Às vezes o bicho cai Rola Já era Vamos aqui Para cima Aí galera Aqui A gente está vendo É tudo rocha Rocha A água brota Aí de dentro Desce Ali embaixo Vira um córrego Galera E aí o pessoal Fala que Vê uma mãe de ouro Faz esse percurso Sai daqui Vai andando Pelo rio E sai lá na frente Por onde a gente entra Lá na entrada A gente vai filmar lá Os pedaços de muro Que o gordinho achou hoje E é isso galera Vamos finalizar aí Mais um lugar Dependendo de como for O rendimento desse vídeo Dá para voltar aqui à noite Dá para trazer até a galera Aquela vez nós combinou De trazer o Flávio Começou a chover Nem tiramos Caramba galera Está quente Alto Andamos bem Mas é isso Tudo para trazer conteúdo galera E já no começo do vídeo Taca like aí galera E fomos Fomos galera Valeu até o final aí Tamo junto Até a próxima galera Fica aí com a paisagem